Acerca do que dispõe o DEL Estadual 218.975 Avos, regime jurídico peculiar aos funcionários civis do Serviço Policiais do Poder Executivo do Rio de Janeiro, julgue o item a seguir, aquele que se revelar inapto para o exercício da função policial, sem causa que justifique sua demissão ou aposentadoria, será readaptado em outra função, mas compatível com a sua capacidade, sujeitando-se o servidor à perda das vantagens decorrentes estritamente da função policial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 42 Aquele que, comprovadamente, se revelar inapto para o exercício da função policial, sem causa que justifique sua demissão ou aposentadoria, será readaptado em outra função, mais compatível com a sua capacidade, sem que essa readaptação lhe traga qualquer prejuízo financeiro. E aí 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 E aí